Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo eu vou estar demonstrando para vocês como somar no Excel somente valores positivos ou apenas valores negativos. Bom, eu tenho uma tabela aqui com o nome de empresas fictícias, com uma coluna com todas as receitas, ou seja, todas as suas vendas e contra todas as suas despesas e uma coluna lucro ou prejuízo. A gente consegue verificar quem as empresas que teve prejuízo estão em negativo e as empresas que tiveram lucro estão em valores positivos. Aí eu criei aqui uma tabelinha alternativa, uma tabelinha auxiliar com lucro total e lucro e prejuízo. Se a gente quisesse somar de uma forma simples aqui, como tem poucas informações, eu conseguiria colocar aqui um soma e selecionar apenas os valores positivos aqui com a fórmula soma. Mas vamos supor que se fosse uma tabela com um milhão de empresas, com um milhão de informações, ficar somando um por um, ficaria inviável. Então, para resolver esse problema, a gente vai fazer igual soma C, abre o parênteses, a gente vai pegar um intervalo aqui do lucro e prejuízo, vamos colocar em ponto e vírgula e vai aqui para os critérios. Os critérios nós vamos colocar aqui entre aspas. Nós queremos só a soma dos valores positivos. Se os valores são positivos, eles são maiores ou iguais a zero. Então, a gente vai colocar aqui maior, sinal de maior, igual a zero e fecha o aspas, fecha o parênteses. E pronto, ele puxou somente os valores positivos. Se a gente alterar aqui os valores positivos, deixa eu mudar aqui, ele altera aqui automaticamente conforme a planilha vai atualizando. Agora, para somar apenas os valores negativos, a gente vai colocar aqui igual soma C, a mesma coisa, o mesmo intervalo. Ponto e vírgula e os critérios. Vamos colocar aqui entre aspas, vai ser menor ou igual a zero, fecha o aspas, fecha o parênteses e dá um Enter. E aqui ele vai somar para nós todos os valores que estão em prejuízo. E conforme a gente vai atualizando a planilha aqui, ele vai aumentando aqui para nós. Conforme a planilha vai atualizando, ele vai atualizando aqui a questão do prejuízo total. E no caso da soma também, se a gente for fazer algum, se aumentar aqui a questão dos lucros, das receitas, ele vai atualizando automaticamente. Bom pessoal, essa é a forma de somar apenas valores negativos ou apenas valores positivos, utilizando a função soma C. Para quem gostou, se puder estar se inscrevendo no canal, já contribui demais para a continuidade do projeto. Se puder também estar deixando um like, já ajuda aí na questão da divulgação do vídeo. Um grande abraço, sucesso a todos, até os próximos vídeos. Um grande abraço, sucesso a todos, até os próximos vídeos.